A oração do Ângelus tem o apoio da Loja Catedral Artigos Religiosos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo de Deus, se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, vos pedimos a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e morte na cruz, à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Hoje celebramos com muita alegria o dia de Nossa Senhora do Carmo. A devoção e história de Nossa Senhora do Carmo remonta ao Monte Carmelo, onde o grande profeta Elias viveu na solidão como eremita em torno do ano 850 a.C. Mas era um homem de Deus, pois deixava que o Senhor fizesse parte da sua vida. Desta forma, ele se colocava atento aos apelos do Senhor. Era no Deus único e verdadeiro que o profeta tirava forças e coragem para defender o seu povo. No seu tempo, Elias enfrenta o rei Acabe, anuncia a seca e caminha para o deserto. Ali é alimentado por Deus com pão e carne. Desta forma, Elias refaz a caminhada do povo, revivendo a história do passado e despertando na origem da fé o caminho do reencontro com Javé. O profeta Elias foi um homem de grande testemunho da presença de Deus naquele tempo. Diante do povo, ele era um homem de Deus, que falava em nome de Javé. Sempre retirava na solidão. Seu alimento era o que a natureza oferecia e ele partilhava com os pobres aquilo que conseguia. Vale a pena vivenciar a devoção à Nossa Senhora do Carmo e ao Santo Escapulário, pois na hora que mais precisamos, ela estará presente com seu poderoso e precioso manto. Após algum tempo, seguindo as ordens do Senhor, Elias se apresentava ao rei Acabe e enfrenta a rainha Jezabel, esposa do rei, que tinha interesses em desviar o povo do Deus único e verdadeiro para adorar falso Deus Baal. Ela mesma havia criado um grupo de falsos profetas que deveriam divulgar esta devoção ao Deus Baal. O profeta Elias, diante de tal situação, revoltou-se e colocou-se para um grande desafio. Pediu que todo o povo de Israel fosse avisado que se reunisse no Monte Carmelo. Ele estava sozinho diante de 450 profetas de Baal. E assim, Elias enfrentou estes profetas sem medo algum e, diante do povo, provou que o Deus verdadeiro estava ao seu lado. Inspirado na coragem e no testemunho do profeta, o povo rebelou contra os profetas e seu falso Deus. A partir de então, foram crescendo os grupos de profetas que viviam em comunidades. tempos depois, também inspirados pelo testemunho de Elias, em seu modo de viver, através da oração e do silêncio, um grupo de homens, vindo de várias partes da Europa, chegou ao Monte Carmelo procurando entregar suas vidas a nosso Senhor Jesus Cristo. Entre 1206 e 1214, Santo Alberto redigiu uma regra para estes eremitas. A regra da Ordem do Carmo foi aprovada definitivamente pelo Papa Inocêncio IV em 1247. Segundo a história, esta Ordem atravessou uma forte crise. Seus discípulos foram expulsos, tendo então que se adaptar à realidade da Europa e foi lá que ocorreu o grande milagre e a intervenção de Nossa Senhora, depois chamada Nossa Senhora do Carmo. Na Europa, os carmelitas sofreram muito, a ponto de se extinguir. E foi Nossa Senhora do Carmo que apareceu ao superior-geral dos carmelitas, chamado Simão Stock, na noite de 16 de julho de 1251, prometendo ajudar a Ordem e dando a ele o escapulário como sinal de aliança e proteção. Existem vários outros elementos importantes desta aparição. Porém, meditemos sobre isto. Maria, ou como também podemos chamá-la, Senhora do Escapulário, apareceu num momento de extrema aprovação, dificuldade e, por que não dizer, um momento de vida ou morte. Vários Papas promoveram o uso do escapulário e Pio XII chegou a escrever. Devemos colocar, em primeiro lugar, a devoção do escapulário de Nossa Senhora do Carmo. E ainda, escapulário não é carta branca para pecar, é uma lembrança para viver de maneira cristã e, assim, alcançar a graça de uma boa morte. Escapulário é a expressão de um manto que cai sobre os ombros. Ele pode ser confeccionado com materiais diferentes, mas o princípio é sempre o mesmo. Um cordão longo ligado a duas imagens, uma do Sagrado Coração de Jesus e a outra de Nossa Senhora do Carmo, ou Virgem do Carmelo, como também é conhecida com o Menino Jesus no colo. Porém, para os cristãos, não se deve importar o material do qual esse sacramental é feito, mas sim o significado que tem ao se colocar sobre os ombros. Ele é a aceitação de um compromisso. Um compromisso que assumimos com Deus. Devemos cuidar da nossa fé, da nossa devoção à Mãe querida, que nos ama e nos protege sempre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.